O Corinthians Sub-20 está classificado antecipadamente para as quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. O feito foi assegurado na tarde deste sábado, no estádio do Carindé, em São Paulo, com vitória de 2 a 1 para cima da portuguesa. A mais importante categoria de base do Corinthians, assim, fecha o base-trick de classificações deste sábado. Mais cedo, o Sub-15 e o Sub-17 também selaram suas vagas. O Timãozinho abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Rafael Bello. A portuguesa a deixaria tudo igual na etapa complementar, mas Fabrício e a trataria de voltar a colocar o Corinthians em vantagem. O goleiro Felipe também teve grande atuação, assegurando o triunfo ao Vinegro. Sempre venho entrando no segundo tempo e o Barroca pede para eu fazer o que sei fazer. Fui feliz de receber a bola no segundo pau e entregar para meu parceiro fazer o gol, comentou, atacante Janderson na saída do gramado, entrevista a FPF. Tenho o privilégio de estar num time como o Corinthians. É fazer o meu melhor, jogar bola para quem sabe um dia chegar ao sonho de jogar no profissional, completou. Com o resultado, o Corinthians chega aos 11 pontos em 15 disputados na terceira fase do estadual. A portuguesa, com 7, segue estacionada no segundo lugar da chave. Restando apenas mais uma rodada, o Timãozinho tem assegurado a classificação e a liderança. Em tempo, os comandados do técnico Eduardo Barroca já voltam a campo na sexta-feira que vem, às 15h, contra o 15 de Piracicaba. Desta vez em casa, no estádio Alfredo Churi, a Fazendinho, pela sexta e última rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Desta vez em casa, no estádio Alfredo Churi, a Fazendinho, pela sexta-feira que vem, às 15h.